Eu recebi uma pergunta e eu vou ler na íntegra para vocês. Gostaria de saber se a cefaleia do tipo tensional tem alguma relação com estresse ou problemas emocionais. Gostaria de saber se a cefaleia do tipo tensional tem alguma relação com estresse ou problemas emocionais de um estudante de fisioterapia. Bom, não só a cefaleia do tipo tensional, mas a maioria das cefaleias. Vamos pegar as comuns, a cefaleia tensional é a mais prevalente, depois a gente tem a migrânia e depois a gente tem as outras cefaleias. Mas vamos falar das do dia a dia, do consultório, a migrânia e a tensional e a cervicogênica também. Para vocês terem uma ideia, o estresse é considerado pela Sociedade Internacional de Cefaleias como um dos mais importantes, se não o mais importante gatilho. E para a tensional é a mesma coisa. É extremamente comum o paciente chegar para você e falar assim, eu briguei com a minha filha, eu tive uma discussão no meu trabalho, na hora veio a minha dor de cabeça. Isso é extremamente comum. Então, questões emocionais, o estresse ali do dia a dia, isso sim é um enorme gatilho para uma cefaleia do tipo tensional, para uma crise de migrânia. E isso dentro do tratamento tem que ser manejado, tem que ser gerenciado. Seja por meio da terapia, seja por meio do trabalho junto com o psiquiatra, medicações que às vezes vão ajudar no controle do estresse, ou pacientes que têm ansiedade, pacientes depressivos. A gente não pode pensar no paciente só ali, um pescoço, uma cabeça, a gente tem que pensar no paciente como um todo. Então, guarde bem isso. Não só na tensional, mas na migrânia e cefaleia crônicas aí, tá? O estresse, condições emocionais são um gatilho importantíssimo para o despertar de uma crise, muitas vezes para perpetuar uma dor de cabeça. Beleza? É isso! E aí